E aí, amores da xixeira! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal! Hoje vai ser um vlog bem realzão. Vou mostrar pra vocês como é um dia de provador meu. Um dia de blogueira na vida de mamãe. Vou mostrar todos os bastidores pra vocês verem como é que é a preparação pra fazer um provador. Tudo por trás das câmeras. Então vamos deixar de enrolação e vem comigo! Agora são exatamente seis e meia da manhã. Desde as cinco que eu estou acordada. Porque eu tenho um bebê que ele já é meu despertador, né? Eu nem coloco mais despertador, gente, porque eu já sei que eu vou acordar às cinco horas da manhã. Já tomei um banho quente pra despertar, escovei os dentes e tal. Agora eu vou fazer o leitinho dele, né? Pra deixar ele bem alimentado antes de eu ir. Vou mostrar pra vocês o que eu não posso esquecer de levar pro provador. Primeira coisa que eu separo são os calçados. Eu sempre levo uma sandália rasteira. Eu sempre olho o estilo da loja, né? Como é uma loja que eu já conheço, que eu faço provador já, eu sei que lá tem looks moda fitness. Eu vou levar esse tênis aqui cinza, né? Que ele é neutrozinho. Ele é novo, nunca usei. Falta botar os cadastros. Levo esse daqui, né? Que é mais arrumadinho. E levo uma sandália de salto alto. Eu gosto de levar bege, eu queria levar bege, mas eu não tenho uma bege. Eu tenho só essa sandália de salto alto. E essa sandália, ela é de dança de salão. Depois que eu entrei pra dança de salão, eu passei um bom tempo sem comprar salto. Porque meus saldos são todos específicos pra dança de salão, ó. Ó como é embaixo. Pra não escorregar e tal. Mas ela é linda essa sandália. Eu gosto sempre de levar um chuchinho, prendedores e o pente. Pra ir mudando o penteado, pra não ficar a mesma coisa. Dá uma diferenciada. Pronto, deu o leitinho de neném. Agora eu vou fazer a maquiagem. Vou tonificar aqui o rosto. Já lavei o rosto, mas eu sempre gosto de passar. A maquiagem é básica, mas é um básico elaborado, sabe? Uma pele bem feita, os cílios postiços. Aí eu dou uma secadinha. Meus amores, eu vou acelerar o vídeo, porque eu já estou quase atrasada. E eu não quero me atrasar e também não quero deixar de mostrar tudo pra vocês, né? Então confere aí essa make rapidinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meio que pronta, cabelinho pronto. Agora é só trocar de roupa e partir, porque eu não quero chegar atrasada. Pra quem ia trabalhar de moto, o tempo está ótimo. Meu Deus. Agora eu vou ter que ir de Uber. É isso aí. Os torres da blogueira. Meu Deus. Meu Deus. Menina, já cheguei aqui na loja. Minha patroa de hoje já separou os looks que eu vou usar hoje. Isa está ali atendendo as clientes. E eu vou começar. Vou colocar o primeiro look e vou mostrar pra vocês ao decorrer do provador. Já coloquei o primeiro look aqui do provador, meninas. Olha que perfeito esse aqui. Eu tirei a máscara só pra fazer o provador falar, tirar as fotos. Mas as minhas estão todas de máscara aqui. Olha só. Que lindo esse vestido. Aí agora eu vou falar dele, né? Tem todo um roteirozinho. Eu falo da cor, falo do tecido, falo do modelo, do tamanho. Tá bom, meninas? Vocês que têm dúvida de como fazer o provador. Falo da fluidez, ó. Olha que lindo esse vestido. E assim eu vou provando os outros e vou mostrando pra vocês aos pouquinhos, tá bom? Então deixa eu ir lá trabalhar. Que a Isa vai descontar do meu salário, que eu tô enrolando demais, né, Isa? Já botei o segundo look, ó. Já fiz os stories. E a gente achou um cenário babado, gente, pra tirar foto. Foi ali, ó. Na casa da vizinha ali, naquele portãozinho. Gente, as fotos estão ficando babadas. Minha fotógrafa de hoje, que tá arrasando demais. E ela é a modelo da loja também, tá, meninas? Eu vou deixar aqui marcadinho a loja que eu estou hoje fazendo o provador. E vão lá conferir, porque tá top demais, tá? Deixa eu trabalhar. Tchau. Outra dica que faltou eu dar pra você que quer começar a fazer provador. Sempre leve lingerie, a calcinha sempre beige, tá? E, de preferência, esse sutiã que cola, tá? E também leve um beige, um branco e um preto. Porque é bom ter pra não faltar. Ó, já troquei a sandalinha que eu trouxe, a rasteira, ó. Com esse look aqui, mais praiano e tal. Que lindo, que perfeito. E deixa eu continuar, que ainda tem mais roupa pra vestir. Gente, terminei mais um provador aqui. Minha patroa, linda e maravilhosa de hoje. A Isa, a filha dela, maravilhosa. Minha gente, espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Agora eu estou indo pro meu trabalho. Vou continuar esse vlog mais um pouquinho ainda. Vou dar vocês comigo o resto do meu dia. Vocês conferirem. Que vida de blogueira não é fácil, não. Então, tô indo, já, já. E terminei mais um trabalho nessa loja maravilhosa que eu amo. Obrigada, Isa, por confiar em mim, confiar no meu trabalho. Eu que agradeço, amor. Então, se inscreve já aí no canal. Me segue lá no Instagram. Se você quer conferir meus provadores, minha vida de blogueira, tem que me seguir lá no Instagram, que lá você vai conferir tudo antecipado. Já estou nuva, estou indo pro meu trabalho. E vou levar vocês também junto comigo pra acompanhar o restante do meu dia. Pra vocês verem que é correria, mas que eu amo essa correria. Fica aí coladinho, tá? Vocês piscaram, eu já estou no meu trabalho. Mas, gente, olha só, tô almoçando. Yaksuba. Essas minhas patroas me mimam demais, gente. Tava desejando comer Yaksuba. Bom demais. Correi aqui que tem um monte de encomenda pra fazer. E bora lá. Gente, almoçar. Agora vamos aos pedidos, porque pedido tem, viu? Gente, essa aqui é a minha patroa oficial. Ela manda em mim o mês todo. Eu perturbo muito ela. Ela me aguenta também o mês todo. O mês todo. Tava no domingo, domingo a domingo. É, não, gente. Ela não é nesse caso doce também, não. Pra quem não sabe, eu trabalhava na banda como dançarina, porque agora eu não trabalho mais, porque eles tiraram. E agora eu trabalho só com ela. Agora sou exclusiva dela. Todinha dela. Gente, vou deixar de enrolação e vou cuidar, porque tem um monte de pedido. E aqui é um ateliê de biquíni, tá, gente? Vou deixar o arroba dela aqui marcadinho. Então vai lá pedir o teu biquíni também pra gente... Pra você arrasar nesse verão. Estou embalando os pedidos das clientes. Olha que lindo esse biquíni. Esse color block, ó. Ficou perfeito. E já vem com uma scratchzinha, ó. Olha aqui. Olha, gente, bota a logo dela, papai. Menina, tá muito simples, gente. Olha, o que chegou aqui agora? O lancinho. O lancinho, menino. O brinco do laço integral. Ela fala as minhas calzinhas pra mim. Meus amores, cheguei em casa. Morta de cansada. Eu tô com essa maquiagem. Já tá pesando. Doida pra tirar logo esse cílio. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um dia de provador comigo. E ficar um dia comigo no meu trabalho também. Meu novo trabalho, né? Que é a Aninha. E se tiver qualquer dúvida em relação a provador, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Tá certo? Se inscreve no canal. Estamos rumo a mil inscritos, gente. Nesse canal. Me ajudem. Até o final do ano. Será que eu vou conseguir? Se você me ajudar, eu vou conseguir. Então, deixa eu ver aí embaixo. Se tiver vermelha. Porque não se inscreveu ainda. Se inscreve. Deixa seu like. E até o próximo vídeo.